Oi gente, galera do canal mais badalado, o canal mais roceiro do mundo, é o canal Juninho Gonçalves Eu tô de volta aqui num novo acampamento Como se diz, era pra ser uma casa, né, de sítio, de roça, né, mas Não deu, o orçamento do papai ainda não deu pra fazer a casa não, né, então A gente improvisa da forma que dá, então Vamos ver como é que ficou isso aqui E o trabalho de hoje aqui no Beste do Rio, aqui galera, na Na barragem, é fazer uma horta, uma horta de coente, cheiro verde E eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que a gente vai fazer uma horta aqui Na beira do rio, beleza? Então chega comigo aqui pra vocês acompanhar o vídeo Ó, ali é o rio A zingazeira ali, ó, a altura dos pau Enquanto o sol, o sol tá pra lá Aqui é a barragem Vou mostrar de pertinho pra vocês aqui, ó Ó Barragem cheia, 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 é um rio Aí aqui, galera Aqui é onde o papai faz o almoço para a mãe Isso aqui é uma pedra de amolar as foices As roçadeiras e as facas Água do lado Aqui Pra quem não sabe o que é foice, é isso aqui, ó Foice, roçadeira A vassoura de mãe aí, ó Tamanho da bicha Parece que já é voar, né? De vez em que já é voar nessa vassoura Aí, galera, aqui, ó Aqui as lenhas, os pau de lenha E aqui é o fogão Na verdade, cavou a barreira, né? E fez esse... Essa divisãozinha aqui, ó É emendado da terra E bota a panela ali, ó Aqui é pra fazer café, esse quadradinho aí de pau aí, ó Pendura o café aí, a latinha do café e faz o café E aqui embaixo vai botando as lenhas Conforme aqui, ó Eu vou vir no próximo vídeo fazer... Fazer um almoço aqui pra mostrar pra vocês Aí aqui Papai improvisou com essa lona Caso chova, né? Dá pra botar muita coisa aqui debaixo e não molhar, né? Que é essas coisas aqui Esse aqui foi o chuveirinho de água horta dela Que eu dei pra ela Eu comprei na rua Pra ela aguar os coentos, cheiro verde dela Aí cebolinha Aqui foi o pote que papai trouxe Amarradinho Esse aqui é um tambor de água Reserva Quando o pote secar, a gente joga dentro, né? Aqui foi uns giralzinhos que fizeram Aqui as roupas Limão Isso aqui é café Isso aqui é açúcar Nada de toddy, nem nescau A gente usa as latas pra fazer Botar outras coisas Açúcar e café, tempero Aqui é meu café Que mãe Acabou de botar pra mim Deixa eu ver se tá bom Tá bom Tá um pouco frio, né? Que ela botou e E saiu e eu esqueci De beber Agora eu vou beber o café E vou terminar o vídeo aqui pra vocês Café tá tão frio que eu tô bebendo igual água Uma resta bem no meu olho Resta de sol Deixa eu sair dela Bom, parece que mãe não coou não Só o pó Aqui Aqui é o giralzinho dela Que ela fez, improvisado Aqui é o dela lavar louça Traz o balde de água do rio O rio tá longe, né? Olha o rio onde tá Ali a barragem Pega água ali Do lado Deixa eu ver o que eles fizeram hoje Foi peixe frio Fizeram um baião de fava Com toicinho As panelas De roça é assim, galera Tudo sujo de carvão Não tem como limpar, não Essa aqui é a bucha Que mãe usa pra lavar Bucha de melão Né? E Vamos Ó Eu trouxe a pia inteira Eu trouxe essa pia de moto Junto com essa Era uma só Não sei o que aconteceu Mãe, papai Foi botar a pia aqui Quebraram a pia Aí Aí ficou um pedaço ali no chão Olha o outro aqui Aí ela lava aí As coisas dela Buscar água aqui no rio Ó Desce a barreira aqui Opa Ó o giral aí A gente sobe no giral aí Ó Galera, agora Tá frio aqui, viu? Se vocês veem o clima O tanto que é gostoso Assim, agradável É bom demais esse frio Clima de ar-condicionado mesmo Olha Sobe nos pau ali É um giral Pega água ali Show, né galera? Agora vem comigo Que eu vou mostrar a horta Pra vocês aqui Ó É A gente já tirou as varas aqui O que é as varas? Tiramos todas as varas E agora a gente vai Aqui a horta Vai encher um lado de cebola E o outro lado A gente vai encher de coentro Entendeu? Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Um lado de coentro O outro de cebola Essas varas, galera É pra gente fazer isso aqui Só pra vocês entenderem Ó Tá vendo? Por quê? Porque a gente vai tirar Essa paia de carnaúba E vai cobrir por cima Porque quando a gente planta Coentro Ou cheiro veda A gente tem que cobrir por cima Pra não levar sol Entendeu? Ele E E é só samiar por cima Aqui, ó A terra já tá adubada Já tá com adubozinho Os quadrados E a gente vai agora Atrás das paia A gente vai atrás das paia De carnaúba agora Vamos tirar as paia De carnaúba Vamos trazer Vamos colocar aqui Fazer a cabana Pra vocês verem Como é que fica Esse trabalho Bem aqui Ó quem chegou aí, ó Ó o caba da roça aí, ó Tá representando O acampamento aí Papai Pra galera O acampamento aí Tá de vera, não tá? Quase não chegou com cedo Camisetona azul Caneta azul Parecendo caneta azul Chapéu de papai Bem pequenininho, ó Aí tampa até o ombro do sol Roçadeirona E agora Vamos ali nas carnaúba Tirar as paia Pra trazer Pra gente finalizar ali A horta O coentro, o cheiro verde Então vambora Depois de já ter apresentado O quintal aqui Vambora lá O acampamento Partiu Bora Maria Bonita Rali na frente Olha Vixe Maria Mãe pegou dois piauí Papai comeu os dois Foi? Aí galera A visão que dá A visão é essa Ó Olha o zoom Show, né? E lá Barrajão no rio Galera Terreno Só presta com água Se não tiver água Não presta não O que Animo acaba A plantar A fazer irrigação É ter na água Tem que ter água Criar bicho Tem que ter água Galinha, pato O que tiver de criar Mas tem que ter água No terreno Achamos aí? Achamos A carnauba foi perto Aqui Vem mãe Fala mãe Filma que eu vou Se girando lá Papai Vou segurando Foi o viadinho Que mataram Aqui Os bichos mataram Hã? Os bichos morreram Fedor de carnice Não, pode falar Só explicar pra vocês Aqui Nós sentimos Fedor de carnice Mas nós achamos Que foi um viadinho morto Morreu aqui Nós encontrou morto Aqui dentro Do terreno Bichinho do mato Sim, é com espinho Tudo Aí, ó Vamos lá Vai pra longe Vamos lá Agora eu vou Pegar as verdes É Eu vou organizando As paia Cuidado que só tem espinho Lá tira com faca, né? Aí teu pai vai tirar E aí mesmo Como é que nós leva? Só pra levar Não atrapalha não Atrapalha sim Só tem espinho Olha Aí galera Isso aqui pra quem não sabe É carnaúba A gente chama de carnaúba Ela que vai fazer A sombrinha do puente Ela que vai fazer a sombrinha do puente Lá Quanto é que vai amar o meu irmão? Vai tirar Vai tirar assim Vai deixar Não leva assim Não atrapalha não Não dá Isso aí tá seco Não tem nada não Vai Parece um leque Um abanador Aí ó Olha o pé de joar aí Mostra o pé de joar pra galera Isso aqui é um pé de joar galera Parra e a sombra Só o filé Aqui parece aquelas coisas que o faraó ficava assim Os empregados do faraó O chefão Os ricaus Eu sei que era um marimbona aqui Acho que já tá bom Pedro Não? O que foi? Tá bom Já tá bom Tá bom Ó galera Se cortou Mostra pra galera Ó Cortou com espinta Carraúba Pera aí Retirado Que é perigoso É só volta dele aqui ó Não pegar na mão do cabo arrasa Pois tá bom Já chega Já tem demais Só mais dois Chega lá papai Enrola o pano Tá bom Eita Eita Olha aí galera Papai se cortou aqui Mas ficou só uma espinhada O espinho de carnaúba pegou bem na mão dele assim ó O dedo de mãe tá na frente não? Não 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 dá nem a gente tá mais Mostra aí papai pra galera A espinhada Tanto que o espinho é forte Ó mais ele vai se cortar Mais duas lá Agora que eu vou Deixa eu pegar essas duas aí pra tudo se cortar Deixa lá Filma Grave Aí galera ó Bora Olha a minha cara Que brisquinha Tô curadinha não papai Parece que aí tô tirando Ainda bem galera Que a carnaúba era longe Perto Como é que vai botar Pedro? Que tem que plantar primeiro o coente Ai vai Tá dormindo né Tem que botar os coentos As mãos pra não se cortar de unha O ombro Foi o mesmo na veia Deixa eu ver Foi uma espinhada não foi? Foi ó Agora que eu dei espinho Quando eu Vim com a mão Pra parar de sair sangue Era pra enrolar Sabia papai? Foi o mesmo na veia Foi Pega mãe um paninho pra enrolar Na mão dele pra parar de sair sangue Pera aí papai Que nós vamos fazer um Isso aí dá bom Vamos fazer um curativo ao vivo Aqui no mato Vou segurar Não Deixa a mãe enrolar Que vai ficar bom Porque quando enrola Imprensa Imprensa o lugar Não cortou Abra o dedo aí Agora tu vira a mão Assim Não tu amarra Dá pra ter botado mais grosso Não Um desse aqui Ficava bom Por baixo Tá sujo Isso aí Não Mas ela parou Aí fizemos o curativo aqui Vambora Vamos começar por onde mãe A espalha tá aqui Pra gente fazer a cabana da horta E agora vambora Vou deixar esse telefone Bem ali Pra ele ficar gravando E vou ajudar Vem aqui dar certo Pera aí Tchau E aí E aí O prefeito Tem que ver tudo, Almeida? O que é isso? O que eu acho que tá faltando? Não, não vou fazer desse lado aí, não. Talvez só um. Tem que eu trabalhar com filhos daí. É só quando eu coisava, só quando eu tiro. Ela vai segurar, não tem jeito não. Aí, ó. Tá jogando os treinos aí, mãe? É. Ela tá fazendo o alicercezinho, galera. Não, é estreito e meio. É, mãe. Tenta com o cavador, pra mãe ver. Não. Não fica largo, não. Deixa o papai fazendo isso e mãe vai fazendo é o... Mãe vai fazendo é plantando, já. Plantando. Vixe, mãe, e o tamanho desse besouro? Pra quem não sabe, isso é um besouro do cão. Não é barrigar. Não, não é barrigar, não. Isso aqui é a vespa. Não, Pedro, não é largar assim, não. É grande, olha. Eita, bicho grande da porra. Tá fazendo. Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras. Mas vamos fazer os dois, né? Não, meu filho, fazer só um. Não se perde, não. Qualquer corre eu vendo. Esse aí eu ainda não ajeitei ele, não. A horta da Dona Maria. Dá mais uma beirana aí. Dá uma beira no pau, homem. Aí, galera. Olha o coentro aqui, ó. Esse é o coentro em cimento pra plantar. O cheiro verde, ó. Não é burrado não, galera. Tem que ter coentro no frango. Tem que ter coentro no feijão. Tem que ter coentro em todo tipo de comida. deixar essa comida mais saborosa. Deixa essa comida mais saborosa. Tem que ter coentro no frango. Aí, galera. Tem que ter coentro. Tá bom. É assim mesmo. Ela vai botar as varas, não é? Vai sair mesmo, bota cruzado daí para lá. Em formato de X. Sim, não dá no mesmo não. Olha lá. Olha lá. Essa era feita de outro jeito. Aqui como é que as hortas do Ceará. Para não dizer que eu não ajudei, vou botar dois aqui. Parece que não vai dar, filho. Não bota muito emendado não, filho. Para poder dar um. Bota essa daí lá no final. Vamos lá. Agora a gente vai cobrir. Olha. Estou com a pele tão limpa. O celular dando efeito bem aqui. Eu, hein? Pele tão limpa, queimada do sol. E agora vamos para a parte final, né? É jogar. Mãe, quando for água é por cima das palhas? É, é. Por cima das palhas. Não estou deixando de saber não. Aí, ó. Ficou lá a hora. Não ficou, galera? Pega a faca. Vamos para aturar os espinhos. E aí. E aí. Diz acá não. Não, vai deixar a ficar peim. Eu a مت dizer. Uh. vamos ver, ficou bom botei o sal ali porque agora eu que vou cobrindo também você vai cortar a salinha? vou botar a salinha é porque não quer tem que ser cristinha vamos derrubar o giral é porque essa bagunça estava aqui cobrindo não era essa daqui essa daqui era a cruzada encerra ela vai quebrar ela com a roçadeira ligeirinha quebra não não quebra não se fosse uma meleia poderia até ser não saiu tá rindo aí galera como é que faz horta você liga aí no movimento na cabana aí por cima bota alguma coisinha para o vento no voal? não tem era para botar uns punçal para o cima mas fora você bota uns cadacinhos ali é, bota esses acinhos não cadacinhos não tem ralizinho para algo poder cair embaixo tá bom bota naquela ponta tem ralizinho para poder algo cair embaixo é cobrir bem cobertinho pronto tá ótimo aí galera ficou bonito não ficou a horta quantos dias para nascer? você me pegou nessa daí ah uma semana vamos botar uma semana para nascer cheiro verde aqui para os coentos aí agora nós vamos correr atrás sete dias segundo papai nós vamos correr atrás da cebolinha para para o outro lado nós vamos plantar a cebola ah é pois olha isso é mesmo esse lado aqui galera esse lado aqui vai ser só cebolinha um pinho cheio de cebolinha nós vamos pedir um cianão mas amanhã eu trago e canto aí mostrando essa câmera que é melhor ó por baixo tá vendo aí tá bom tá bom agora aí ficou bom isso aqui é para o vento não tirar as paia galera e aí o caba vai aguando cadê mãe o aguadorzinho? tá lá em cima do giral segura grava para mim eu vou jogar só um pouquinho só vou mostrar para a galera aqui galera o aguadorzinho o dedo de mãe no meio mãe o aguadorzinho que eu comprei aqui para a mamãe ó e aí como o rio é perto ó deixa de arrumação olha o chuveirinho que massa pode não né só um pouquinho vamos achar para a galera não pode botar para o rio aí galera ó e aí você tem que fazer isso aqui ó botar nele todinho quando tiver nascidinha que é bonito eu vou fazer um vídeo quando tiver nascido para vocês verem o quanto que é massa olha que da hora e aí fica úmido água à vontade não paga água água de graça que papai do céu deu e aí viu só alegria fácil 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 e não vamos gastar mais com cheveiro bora comer cheveiro dá vontade viu aí né prático né é isso aí gente se você gostou desse vídeo aí ó da horta do cheveiro das coisas que a gente plantou aqui no na roça aqui deixa um like aí comenta aí se vocês fazem assim também se a avó a mãe de vocês planta dessa forma aí comenta aí para mim ler depois dos comentários tá bom e é isso aí galera tamo junto sempre no canal Juninho Gonçalves que Deus abençoe todo mundo toda galera aí que curte acompanha meu trabalho galera se você não é inscrito no canal se inscreve aí a gente tá batendo 300 mil inscritos no canal falta só mil então se você viu esse vídeo aí não tá escrito vai lá se inscreve aí ajuda aí faz essa parceria comigo aí no canal tá bom é isso aí abraço fica com Deus galera tamo junto sempre